A dor de um homem que acaba de perder a mulher depois de um crime covarde. Por quê? Por quê? Já tirando a minha pretinha? Por causa de uma merda, de uma erra, sei lá. Já não estava armada, não. Nunca precisou disso, não precisava. Tirar a vida da minha mulher, 36 anos. A dona de casa, Chilene da Silva Alves, de 36 anos, era mãe de cinco filhos. O mais novo de quatro anos é do relacionamento dela com Valdeci Siqueira, com quem viveu por quase uma década até um fim trágico. Ela foi assassinada neste bar por um homem desconhecido. Tudo depois de uma discussão banal que acabou com uma família inteira. Simplesmente pelo fato dessa mulher que estava dentro do estabelecimento ter chamado a atenção do criminoso por ele ter feito uso do banheiro feminino. O que nós apuramos lá com as testemunhas, a desavença lá entre a vítima e o autor, foi simplesmente isso, o fato dela chamar a atenção dele porque ele fez o uso do banheiro feminino. O barzinho aqui no Jardim Nova Goiânia, em Senador Canedo, amanheceu hoje fechado. Era aqui que Chilene gostava de frequentar nos momentos de folga. No último domingo, ela estava sentada aqui na calçada, em uma mesa, só que também tinha um som automotivo que estava incomodando bastante. Ela então decidiu entrar e ocupar uma outra mesa, ao lado do balcão, bem no rumo de um dos banheiros. Em um certo momento, um outro cliente que estava aqui também no local, foi usar o banheiro das mulheres. Depois que ele saiu, Chilene logo fez uns questionamentos, falando que esse banheiro era restrito para as mulheres, o que não agradou este outro cliente e os dois começaram uma discussão. Logo depois, os outros clientes que estavam aqui também, apaziguaram essa situação e tudo transcorreu normalmente. Mas depois, Chilene ligou para o marido, pedindo que ele trouxesse uma babosa, uma planta, onde as mulheres utilizam bastante para fazer produtos, para passar no cabelo, para dar para uma outra mulher que estava aqui no barzinho. Isso seria o motivo de uma outra discussão que acabou resultando na morte de Chilene. Quando eu fui lá de novo, cheguei lá, eu estava tudo sossegado, tranquilo. Ela pegou e falou, traz para mim uma folha de babosa que eu quero dar para a menina aqui. Eu peguei e enfiei a babosa. Meu Deus do céu, enfiei a babosa dentro da sacola, enrolei e levei. A mulher do atirador pegou e estava sentado na mesa da sinduca, pegou e gritou. Meu bem, ela está armada, ela está armada, mas com a babosa. Eu tirei a babosa da mão dela, tirei da sacola e saí lá fora gritando. Gente, pelo amor de Deus, é uma babosa, não é faca. E ele saiu por trás. Quando ele saiu por trás, ele atirou. Nem eu acreditei. Ele deu uns três tiros em cima da minha mulher. Por quê, gente? Por quê? Chilene não teve tempo de reação. Foi surpreendida com vários tiros e morreu sentada na cadeira do bar. O suspeito já foi identificado e contra ele já existem passagens por tráfico de drogas, ameaça, lesão corporal, receptação, posse ilegal de arma de fogo, roubo e agora homicídio. Ele poderia ter matado qualquer outra pessoa, seja homem, mulher, adolescente, qualquer outra pessoa, dado em vista a periculosidade desse indivíduo. A pergunta que fica, Douglas, para toda a sociedade é, não é normal. Não é normal um criminoso de alta periculosidade estar solto nas ruas. O que explica um criminoso com diversas passagens estar aí solto nas ruas? Porque não foi falta dele ser preso, porque os antecedentes criminais dele comprovam. A polícia já o prendeu várias vezes. O suspeito fugiu depois do crime. O Aldeci agora vive com medo. Acredita que tentaram arrombar o portão da casa onde ele mora, agora com o filho pequeno. Alguém relacionado a esse crime esteve aqui na porta da casa do senhor? Sim. Eu não estou confirmando. Foi um vizinho que me falou. Tentou arrombar o portão? Foi. Então, eu vi lá o portão estar meio danado, né? Então, assim, eu não vou dormir aqui. Eu não vou ficar aqui. Daqui a pouquinho eu vou acordar o Matheus. Se eu não acordar, eu põe ele nas costas aqui. Eu vou chamar o ajuda aí. O primeiro carro que passar, eu vou pedir uma carona para me tirar daqui e levar mais para o centro. Tranca a casa e vou sair fora. Tranca a casa. 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 Legenda Adriana Zanotto